A comissão mista aprovou matéria da governadoria que prevê várias mudanças no sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. O deputado Alisson Lima votou contra. Esse projeto de lei tem que ser discutido com a sociedade. O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha não foi ouvido, o prefeito de Senador Canedo não foi ouvido, o prefeito de Trindade não foi ouvido. O líder do governo, deputado Bruno Peixoto, defendeu e explicou. Não teremos mais uma região em que Goiânia cuida da CMTC e o estado do Eixo Anhanguera. Está sendo tudo transferido para a CMTC. São cinco diretorias. O ACDTC, colegiado de dois terços, é quem define o valor da tarifa. E é uma composição entre os que pagam, assim por dizer, o sistema. Senador Canedo, Aparecida, Goiânia e o governo do estado de Goiás. Então nós temos uma diretoria para cada um desses municípios e eles pagam a conta, evidentemente, do sistema. E tem uma expectativa que ter melhorias. E a presidência será através de rodízio. Dois anos iniciando pela capital e dois anos pelo estado, que são os dois maiores subsidiários do sistema. Os deputados também aprovaram matéria do presidente da ALEGO, deputado Lissau Hervieira, que trata dos programas Fomentar e Produzir. Havia pedido de diligência, mas o próprio presidente usou a palavra na comissão mista para explicar a importância do processo. Essa matéria é uma matéria de interesse da Adial, onde está reestabelecendo incentivos fiscais para empresas que já estavam nos programas produzir, microproduzir, fomentar e outros programas em tempos passados. Não está voltando esses programas, até porque o Progoiás hoje é um programa mais moderno, que as empresas estão aderindo ao Progoiás. Mas aquelas que tiveram algum problema no passado, elas têm direito a retornar para ter esses programas de incentivo fiscal. E aí